Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional, bem-vindo Paulo Fux Tudo certo, Júlio Tudo certo, cara, o Tapa é democrático, cara, o Tapa assim, ó Não, é mentira porque no episódio 100 vocês vão ver que o Tapa não é democrático Mas o Tapa escuta o seu público e atendeu ao chamado de muita gente, principalmente dos nossos apoiadores E chamamos aqui o cara mais pedido pelos nossos apoiadores Seja muito bem-vindo, Gilson Marques Opa, eu que agradeço, Júlio, obrigado, Paulo Fux É um prazer imenso conversar com o Tapa, acho que a gente podia mudar para Soco É muito legal, vamos derrubar muita gente aí, legal pra caramba A única democracia que importa, né, Júlio, é aquela do mercado Que as pessoas que pagam e têm acesso a determinado bem podem optar dentro daquele bem se usam ou não Ele, né, é a democracia nossa aqui de favorecer aqueles que nos apoiam Mas a gente já vinha acompanhando o trabalho do Gilson aí E quem é o Gilson, pra quem não conhece, Júlio? É, o Gilson, eu primeiro vou ler o teu currículo, depois eu vou dizer qual é a minha percepção sobre o Gilson O Gilson Marques nasceu em 81 em Rio do Sul, Santa Catarina É formado em Direito pela Universidade Regional de Blumenau E pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil pela FGV Iniciou a carreira profissional como estagiário no Fórum da Comarca de Pomerode em 99 No ano seguinte estagiou em escritório de advocacia, onde tornou-se sócio em 2004 Atuou profissionalmente em Timbó e Blumenau Advoga há 15 anos, foi conselheiro da OAB Blumenau e delegado da OAB Pomerode Participou como voluntário de associações esportivas e empresariais da cidade Também é empreendedor e proprietário de uma incorporadora e de um parque temático educativo Casado e pai de dois filhos Nunca tinha participado ativamente da política Indignado com a situação do país Em 2016 filiou seu partido novo Aceitou o desafio de candidatar-se Em 2018 em campanha por todo o estado elegeu-se deputado federal por Santa Catarina Que tal? Isso é mais ou menos algo que tem em comum com pelo menos esses primeiros eleitos do novo Acho que todos não tinham muito contato com a política anteriormente Como é que foi esse teu processo Gilson? De tu entrar para a política? O que te fez aqui no teu currículo? Tu coloca que indignado tu entrou para a política O que te fez te indignar? Realmente, na verdade, a única exceção de experiência anterior foi do Marcel Van Rappen Do Rio Grande do Sul A gente sempre brinca com ele que ele é da velha política Bom, em 2016 eu comecei a estudar um pouquinho Ler os livros básicos de liberalismo Conhecer o partido novo E aí me surgiu um problema de consciência Cara, eu tenho capacidade Eu tenho condições de fazer alguma coisa Eu preciso fazer alguma coisa ao menos para contribuir E quanto mais eu estudava Mais eu comecei a flertar com liberdade E aí cheguei no libertarianismo E aí não teve mais como voltar atrás E é interessante porque uma das grandes barreiras Que eu encontrei É que as pessoas diziam assim Tá, mas como assim libertário trabalhar para o Estado? Isso é uma incongruência? Tu vai virar um parasita? Eu disse, cara Vem pelo contrato Tu vai trabalhar para o Estado? Eu disse, não, não Para tudo Eu não vou trabalhar para o Estado Eu vou trabalhar contra o Estado E o fato de eu não gostar Não significa que eu não posso trabalhar lá É a mesma coisa alguém que tem uma casa E a fossa está cheia A fossa está dando problema O fato de você ir lá limpar E fazer um esforço para ir lá resolver o problema Não significa que você gosta da fossa E nem das coisas que estão lá Então é esse muro que a gente tem que atravessar Tem que botar a luva Vai lá, botar a mão E dar um jeito E aí eu decidi ser um cavalo de Troia mesmo Dentro do Estado E eu sou um dos únicos que faz isso Realmente o exército que tem lá De stormtroopers É gigantesco Que trabalham dia e noite Todo dia Para cada vez aumentar Cada vez mais crescer E eu percebo que o mato Ele é muito alto Ele é muito grande Então tem um espaço gigantesco Para eu crescer Para eu trabalhar E na verdade Falta muito braço Para combater Essa ânsia de poder De aumentar cada vez mais O guarda-chuva E aí eu fui eleito E percebi que não é ruim Que é péssimo Que é muito pior Do que a gente imagina E aí as pessoas perguntam Tá, mas o deputado tal Ele não é bom? Aquele senador X Ele é muito bom? Sim, ele é bom Mas o Darth Vader Também é um bom Jedi O problema é que ele é muito Ele é muito bom Para fazer o mal Então a gente precisa De alguns soldados Que vão lá E tentam destruir A coisa de dentro Para fora É que nem aquele O filme de Star Wars Que fazendo a mesma referência Que um dos caças Consegue entrar Na Estrela da Morte E começar a derrubar Ela de dentro Para fora Só que falta muita gente Para ficar rodeando A Estrela da Morte Com caça Falta estratégia Então é sensacional Esse trabalho de vocês Para compartilhar Para dividir conhecimento Essas nossas ideias Porque elas são fantásticas Hoje Falar em livre mercado Falar em livre iniciativa Um mísero artigo Da Constituição 170 Que prega isso Que nós sabemos Que muitas das vezes Está lá Só como uma parte De uma poesia enorme Quem fez a Constituição São os poetas E a gente precisa lá Para explicar isso Para desmistificar Isso tudo Então Esse problema De consciência Eu tive E eu tento A cada vez mais Despertar as pessoas De que A ausência de livre mercado Nada mais é Do que você Contratar um intermediador Um intermediador Que compra por você E que escolhe por você E que custa muito caro No caso do Brasil Custa em torno De 70% Porque o que volta Em benefício Ainda precisa descontar A corrupção É 30% 70% É a manutenção Da máquina Para pagar Parasita Para pagar regalia Para pagar privilégio Etc E tal E é interessante Que as pessoas Ainda não Vislumbraram Isso Que tem uma Série de pessoas Lá Só cobrando Essa enorme comissão Só para se manter No poder Então isso aí É que me fez Trabalhar ao máximo Para conseguir chegar lá Muito bem Mas antes então Gilson De tratar um pouco Do pântano Que tu acabou Te inserindo aí O que que tu fez antes Qual era a tua atividade Profissional antes De tu virar deputado federal Pelo novo Eu lá em 2003 Eu me formei em direito Logo tive sucesso Na advocacia Fui muito bem Muito bem Ter um escritório Próprio aqui em Pomerode E aí depois De uns 5 anos Montei uma incorporadora Pequena A gente constrói Pequenos empreendimentos Apartamentos Um de cada vez E aí depois De 5 anos Eu iniciei Um parque temático Educativo Voltado Para crianças Até 12 anos Tenho uma ideia Muito legal De liberdade De educação Porque hoje As pessoas As crianças Não sabem Que o leite Vem da vaca Acha que vem da caixinha Nunca sobe em árvore Nunca toma um banho De chuva Então lá A gente estimula Esse conhecimento Essa coragem De andar No arvorismo Fechado Enfim Depois de 5 anos Então fui eleito Deputado federal Meu objetivo de vida É a cada 5 anos Fazer um negócio novo Sem necessariamente Abandonar o anterior E agora Meu próximo objetivo É fazer também Um curso online Uma vibe De fazer isso aí A gente já Lançou o primeiro É uma mentoria Para candidatos Meu colega Van Hatten Está me auxiliando Nesse projeto E aí quem sabe Quais serão Os futuros Justamente Para disseminar Essas ideias De liberdade Julio A gente não foi Para os nossos Recados iniciais Grande Fux Recados únicos Iniciais Rápidos E rasteiros E que episódio Sobre um libertário No congresso Eu Para mim Ele é um libertário No final das contas A gente não fechou A gente não fechou Essa pergunta Né Júlio Se ele é mesmo Ou não Mas ele defende Que imposto é roubo Olha eu vi um deputado Falar isso Já é algo Diferenciado Para dizer o mínimo A triste sina Da política De a gente tentar Reformar Esse sistema horrível Vai Inegavelmente A gente precisa De muito mais gente Então escolha Uma trajetória Política Ou Cultural Enfim A verdade é que tem Muita gente Que precisa conhecer O libertarianismo Para a gente começar A mudar esse país A gente Pensa que já Já avançamos Mas a gente não avançou Nem de perto O suficiente Mas é É um trabalho Contínuo né Júlio Não dá para parar É não dá para parar A gente tem Oito deputados do Novo Um que tem cuião De dizer que é libertário Não se tem cuião Ou não sei se é Identificação de fato Mas é só um que fala Mas isso vai mudar Com o passar do tempo E outras vozes Surgirão Mas você Que não vai Entrar para a política Não vai achar Esse meio Como melhorar E deixar o país Mais livre Existem outros meios Um deles É contribuindo Para o Tapa Entre no nosso Apoia-se Apoia.se Barra Tapa Da Mão Invisível Lá está Todas as modalidades Para fazer Uma contribuição Para a manutenção Do nosso Do nosso podcast Isso é Botar o bolso Em risco Para espalhar As ideias Da liberdade Muito bem Tem outras maneiras De apoiar Seja entrando Nos links Dos nossos patrocinadores Que tem no site Seja se inscrevendo No Liberty Classroom Do Tom Woods Que tem lá Na parte de afiliados Que é uma ótima Escola de formação De pensamento Enfim De pensamento Não só liberal Mas a escola austríaca De autores Que eu faço E gosto muito Tem a opção De apoiar em Bitcoin E tem também A opção De entrar Pelos nossos Links da Amazon Lá quando for Se comprar alguma coisa Na Amazon Entra pelos links Que tem no show notes E ao comprar o livro Vem um rebate Para o Tapa Exatamente E todas as novidades Do Tapa Estão lá no nosso site Tapa Invisível.com.br Lá tem os show notes De todos os episódios Inclusive os show notes Desse episódio Os canais do Whats E do Telegram Para receber as notificações Diretamente pelo seu celular A livraria Os artigos E a caixinha Para se cadastrar O seu e-mail Para receber As nossas novidades Por e-mail E todas as nossas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter E Youtube Quem está nos assistindo Por Youtube Dê o like aqui embaixo Nos ajuda bastante Dar esse like mesmo E quem está nos ouvindo Pelo podcast Algum aplicativo de podcast Dê um pulinho lá no Youtube E se inscreva No nosso canal Muito obrigado pessoal Seguimos para o episódio Voltamos os nossos recados Emissários Tu quer fazer uma pergunta Ou se não vai fazer Eu quero só fazer A minha Por que que Qual é a minha percepção Sobre o Gilson O Gilson pessoalmente Eu só vi ele uma vez Foi muito rápido Mas eu conheci mesmo O teu nome Quando foi divulgado O teu primeiro discurso No parlamento Que tu falou Um pequeno Três palavrinhas juntas Que é tão impactante Dizendo que imposto É roubo Tu falou lá em cima Aparentemente A primeira pessoa Que falou isso Lá em cima Eu não sei se Tem registro de alguém Que tenha falado isso Antes de ti Lá eu acho que Não mudou o mundo O mundo segue o mesmo De lá pra cá Mas eu acho que Isso é um marco relevante Que isso deveria ser falado Ali naquele lugar Deveria alguém dizer Que imposto é roubo E logicamente Dá pra se deduzir Que imposto é roubo E foi falado ali Naquele lugar No cerne do pântano No coração de Mordor E dentro dessa tua Introdução Eu fico na dúvida Fico na dúvida não Mas tu Se posiciona como libertário Nós já entrevistamos aqui Alguns políticos Todos do novo Acho que a gente nunca Entrevistou nenhum político Que não seja do novo Acho que não São do novo Todos do novo Camosato Fábio Osterman Marcel Deputado federal Marcel e o Alexis E agora estamos Te entrevistando Tu é o primeiro Que falou que Sou libertário E algumas coisas Tu falou muito mal Na constituição Tu deixou bastante claro Que tu não gosta Da constituição Tu chamou as pessoas Que vivem dela De parasitas E falou que imposto é roubo Lá no parlamento Então assim Eu acho que o teu argumento Pra se defender como libertário Aqui Que tu acabou de me dar Aqui Foi muito bom Pra mim Ao menos tu me convenceu Que tu és um libertário Mesmo trabalhando Dentro da máquina As ações As ações valem mais Do que as palavras E aparentemente As tuas ações Também estão Convergindo pra isso No decorrer Dessa nossa conversa A gente vai falar Mais sobre isso Mas só porque Eu prometi lá no início E dizer qual era Qual era a minha percepção Lá dentro Eu sei Fora o pessoal do novo Eles já tem um posicionamento Eles já conhecem O teu discurso E boa parte deles Eu acho que 95% De tudo que eles fazem Convergem para o teu discurso Mas fora eles Tu consegue espalhar A tua palavra lá dentro Tu consegue ver Os outros estão te entendendo O que tu tá falando Ou te tratam Meio como um louco Não Eu tenho sido Muito ouvido E muito sucesso Nas minhas falas Inclusive esse discurso Eu disse Imposto é roubo Sim Eu coloquei um sim Um pouquinho atrás E aí foi para ter A minha assinatura mesmo E naquele dia Eu descendo na tribuna Tinha um deputado Que estava muito Prestando atenção em mim Que o nome dele É Pedro Xai Ele é do PT E para minha surpresa Ele falou assim Poxa Gilson Eu concordo Com tudo que tu falou Mas O cara é tão incongruente É tão incongruente Ele é o mesmo cara Que protocolou Um projeto de lei Para obrigar Todas as lojas De calçado A vender Só um pé De calçado Então assim Intervencionismo Total Eu quero lá Comprar só um pé Eu consigo Então É ruim Só Por que tem Essa diferença Se vai comparar Com a esquerda A esquerda Tem um discurso A maioria Nojento Fala muito Com pouco Coerência Muitas vezes Mal educado A direita Ou extrema direita Ou o bolsonarismo Digamos assim Tem uma fala Grossera Eles não falam Você está Mal vestido Para a ocasião Eles falam assim Cara Tu tá um ridículo Um horripilante Entendeu? Então assim Nós temos Eu consigo Fazer um discurso Lógico Coerente Com argumentos E com citações Bibliográficas Que acabam Constrangendo E convencendo Muitas vezes Os outros partidos E os outros parlamentares Então a gente tem Conseguido Muito sucesso São vários exemplos Por exemplo Eu consegui Barrar Um projeto de lei Que obrigava A todos os estabelecimentos Comerciais do Brasil A ter o estatuto Do idoso No balcão Poxa Mas tu é contra o idoso E tal Poxa Eu vou explicar Com calma Nenhum idoso Que vai entrar Na loja de pneu Quero dar uma olhadinha No estatuto do idoso E mesmo Que não tiver Não vai pular um fiscal De trás do balcão E mesmo assim Muda toda hora O congresso Aprova aí 42 43 novas leis Por dia Todo mundo tem O celular na mão Enfim Então A gente consegue Convencer as pessoas Através do argumento A grande diferença Que faz com que Eu tenha sucesso É que existe No congresso A falsa ideia De que você Só precisa estar presente Nas discussões Que você tem interesse E que passem Então a comissão Tem 60 e poucos integrantes A CCJ Por exemplo Então só vão Os deputados Que tem interesse Na aprovação De um projeto O que que eu faço? Eu não tenho Interesse de aprovar Praticamente nenhum Então eu pago O IPTU Lá na comissão Eu pago O IPTU Na comissão Fico do início Ao fim Pra barrar Atrapalhar O serviço Dos outros E eles não Entendem Isso Pô Gilson Mas tu pega A relatoria Pra dizer Que o projeto É inconstitucional Pelo arquivamento Os assessores Da casa Me chamaram Cara Nunca teve Um deputado Que fez isso Pedia a relatoria E dizia E dizia Que a lei Era inconstitucional Então o relator Via de regra É pra aprovar Isso Pra aprovar Via de regra E só vão Os deputados Pra comissão Para ajudar Na aprovação Os outros Não tem interesse Na causa Então eu sou O único E o primeiro Que faz isso E isso tem Uma importância Tão grande E não divulgada Porque a maioria Das pessoas Acompanha Só o plenário Aquele empurra Empurra A tribuna E tal Só que 80% Das normas Do Brasil São decididas Deliberadas Aprovadas Ou não Nas comissões E todas elas Precisam passar Na constituição E justiça Na CCJ Então todas elas Passam pela minha mão Então às vezes Tem 150 itens Na pauta A gente é contra 80 E outras 30 Muito contra Então E o restante Não vale a pena Brigar Então Faz muita Diferença Esse trabalho De explicar Para as pessoas Que uma lei inútil Uma lei desnecessária Ou aquela que não Atinge o fim Que se espera Barrar ela Faz um bem enorme A gente fez uma pesquisa Para vocês terem ideia Qualquer lei Deliberada Na câmara Tanto faz Se ela for aprovada Ou não Só por ter sido Deliberada Ela custa Mais de 2 milhões De reais Para os costos públicos Tanto faz Se é dia do surfista Se é dia do samurai Dia do sanfoneiro Como foi aprovada No final do ano passado Custa 2 milhões De reais Um boleto Para a população Então explicar isso Divulgar isso É sensacional E a gente tem conseguido Um grande sucesso Com relação a isso Ter uma renda extra É sempre importante Agora na Mutual Além de lucrar investindo Você pode gerar Uma renda adicional Como agente autônomo De crédito Traga bons tomadores E investidores E receba até mil reais Por cada empréstimo Investimento efetivado Entre pelo link do Tapa Para nos ajudar A medir o tráfego Enviado para os parceiros Conheça mais em Seria muito bom Se eles ficassem Só aprovando essas leis Mesmo que 2 milhões Beleza Mas o problema É quando eles aprovam As outras leis E gastar 2 milhões Para aprovar Dia disso Dia daquilo É barato No final das contas Tu não acha disso? Sim Essas leis A gente separa De inúteis Mas pelo menos Não tem efeitos Negativos E essas Pelo menos Não precisa Gastar novamente 2 milhões Depois Para revogar Porque as leis ruins Com efeitos ruins Precisam passar Por um novo Processo legislativo Que tem um trâmite Igual Para promulgar Para serem aprovadas Por isso que se diz No Brasil Que depois que se faz Uma lei É muito difícil Revogar Principalmente Na esfera Federal Eu vi tua live Com o Jean Turco Vou botar no show notes Eu gostei bastante A minha dúvida Para alguém que está dentro Então desse sistema Todo Está vendo o dia a dia Ali Primeiro Uma curiosidade Eu nunca entendi Como é que um bando De leis Que são inconstitucionais Passam Não tem um assessor Jurídico Da própria Câmara Dos próprios gabinetes Dos deputados Cuja responsabilidade É verificar A constitucionalidade Das leis Que eles promovem Ninguém diz Isso aqui não pode Isso aqui está em conflito Com tal Ou é que a constituição É tão conflitante Em si mesma Que é impossível Tu dizer se é constitucional Ou não Algumas coisas Primeiro que os parlamentares A grande parte Não é preparada Então você faz um Para ser operador De uma máquina Você faz um curso Para ser deputado federal Não precisa de curso nenhum Então não A ausência total de capacidade Segundo a ausência de interesse E as assessorias Geralmente elas adaptam O relatório Adaptam o fundamento Conforme a posição Do parlamentar Como a nossa constituição Ela tem muitos conceitos Abertos E ela é muito longa E tem muitos artigos É muito fácil Você tomar a decisão E depois procurar argumentos Para fundamentar aquela decisão Quando deveria ser ao contrário Você ponderar todos os lados E depois tomar a decisão Então A análise de constitucionalidade Lá na CCJ A gente diz que é um controle prévio Que ele precisa ser reavaliado Pelo STS Se não fosse esse sistema Né, Fux Quem poderia fazer o mesmo serviço Duas ou três vezes E ser pago por isso Então realmente É o sistema de Vá ao balcão Ao lado Exatamente Tu falaste que Tu tem um papel muito grande Tu tá te posicionando Pra barrar que os negócios andem Que eu acho Ao meu ver É o papel de um político Pró-liberdade O cara só tem que estar ali Pra fazer que o negócio não ande Ou deixa que o pessoal Se resolva por si Cada um toca a sua vida por si E barrar E pelo jeito Tu tá fazendo bem Este teu papel Só ir corrigindo também Um erro que eu cometi Tem um outro político Que nós entrevistamos Que é Do Estado Do Gilson O Bruno Souza Nós falamos sobre Secessão com ele Foi uma conversa Excelente Santa Catarina é sensacional Tudo é legal em Santa Catarina Ô Gilio Mas é engraçado Essa coisa Do funcionamento Da casa Porque eu me lembro No passado As pessoas começaram A mandar mensagem Para mim É um absurdo O recesso No meio do ano Férias no final do ano Só trabalham Terça e quarta Eu achei Cara Graças a Deus Aquela gente lá Cada vez que se reúne Só vem coisa ruim Que bom que é tão É só tragédia Agora na pandemia Pessoal Em quatro semanas O Congresso Gastou Aprovou o gasto Do que foi economizado Proporcionalmente Em dez anos De reforma De previdência Para os nossos filhos E netos pagarem Então realmente O custo Da manutenção Não justifica A existência E a maioria dos órgãos São assim Então o nosso trabalho Realmente precisa De colocar mais gente Lá para fazer isso E as pessoas pensam O seguinte Ah porque foi eleito Um governo de direita Valela O Congresso É de esquerda A maior bancada É do PT Com cinquenta e três Deputados federais Vamos contar mais PCdoB PDT PSOL Etc É o RIP LURG Eu estou toda hora Nem levo a carteira Para o penário Mas olha só Tu tem alguma proposta De lei? Tu tem alguma coisa Propositiva Ou tu está mais Por barrar Que as outras não andem? Tu já apresentou Alguma proposta? Não Nós já apresentamos Algumas propostas Eu tenho duas Relacionadas ao FGTS Para oportunizar A pessoa A aumentar As hipóteses De saque Para ela colocar No banco O que ela quiser Não necessariamente Na caixa econômica Ou investir Em previdência privada É um projeto Meu A gente fez Uma reformulação Uma atualização Do CPC Também É um projeto Muito legal Por exemplo Hoje não é possível Você pedir A sua própria interdição Então Você se acha louco Mas alguém tem que Dizer isso E pedir Se você se acha louco Hoje não pode Então a gente faz Essas correções E é interessante Porque esse tipo De projeto Ele não dá Visualização nenhuma Um dos maiores juristas Me ajudou A fazer Que é o Fred Edidier E eu publiquei Nas minhas redes Foi lá Deu 5, 6 curtidas Agora se eu vou lá E falo mal da Joyce Crio uma treta Dá 1.800 Compartilhamento Então O trabalho Não é reconhecido Tem outros projetos Também Mas diga lá Matrono Acho que é por aí Que vai A razão Talvez pela qual A política É tão Enfim É um entretenimento As pessoas Ficam acompanhando Diariamente Essa guerra cultural Disputa Isso é uma Uma cachaça A pessoa acorda Ela já Já vê o Twitter Já vê as coisas Estão acontecendo Já vê notícias Já vê o posicionamento Da pessoa Que ela gosta Que ela não gosta E isso tudo Mantém as pessoas Entretidas o dia inteiro E daí tem gente Que vai lá E culmina o seu dia Com um episódio Do Jornal Nacional Daí vê a narrativa Da Globo Então Isso tudo Tu não vê Meio como se fosse Um circo Gilson E eu digo Como alguém Que fica vendo O circo também E eu sei Que esse circo Em falas das contas Está decidindo Sobre a nossa vida Só que Ao mesmo tempo Ele é um pouco De entretenimento Talvez Não? É duas coisas A primeira delas É que muitas pessoas Falam assim É não gosto De política A política é ruim Daí diz Pô, eu também Não gosto Mas eu estou tentando Fazer alguma coisa E você? Esse é o primeiro ponto O segundo ponto É as pessoas passarem A entender o que é política Separar isso Do político Do processo eleitoral E da treta Hoje as pessoas Acompanham a treta A Joyce brincando Com o Eduardo Bringando com o Eduardo O Bolsonaro Que todo dia Procura a imprensa Para ir lá E xingar a própria imprensa Que vai lá Para ser xingada Mas Isso não é político Eu sou muito técnico Eu sou O low profile Eu não fui Nem um evento Político De cortar faixa Entregar raio-x Nada Eu quero saber Qual é o projeto O que está escrito Qual vai ser O impacto Qual é a nota técnica Ele é mesmo necessário Porque Eles encaram O poder público Como uma crescente De produção Mas como Lei não precisa De estoque Não para nunca Não para nunca E aí o que acontece Quanto mais leis Mais políticos Precisa E mais funcionários Precisam Vai chegar Um ponto Que vai ser Todo mundo Trabalhar Uma relação De um para um Aliás Se for perguntar Para um curso De direito Hoje Eu garanto Que mais de 70% Ainda hoje Querem fazer concurso Então é um incentivo Horripilante Que tem que começar A colocar Na cabeça Das pessoas A coerência Do que Verdadeiramente É a política E a culpa Não é sua Porque o que a imprensa Faz A imprensa O estímulo dela É recurso financeiro Ela faz o que vende E como vende É a treta Ela produz a treta E aí fica Um círculo vicioso Que acaba penalizando Os bons profissionais Que se dedicam Às grandes pautas Às pautas importantes Muito bem Concordo Sobre Sobre a treta Existem hoje Estamos falando Em agosto de 2020 Para quem está Nos ouvindo lá No futuro Agosto de 2020 Estamos no primeiro ano Da grande pandemia Piada velha Mas é coisa Piada Olha só Está tendo várias tretas Entre Bolsonaro O STF Bolsonaro E Congresso Que pelo jeito Estão se acalmando Essas tretas Porque tem vários deputados Agora indo para o lado Do Bolsonaro Quem é que ganha Será que vale a pena Ter essas tretas Será que os poderes Têm que se degladear Mesmo O que está acontecendo Para a gente que está de fora Só ver Briguinha Parece que o STF Está contra o Bolsonaro E quer tirar o celular Do Bolsonaro E o Bolsonaro Quer intervir E está tendo Essas loucuras todas É um teatrinho Ou está tendo Alguma coisa institucional Forte ocorrendo por trás Na tua visão Que está dentro Não sei se você consegue Ter alguma visão Diferenciada da nossa Na verdade As pessoas precisam entender De que primeiro Nós não elegemos Um governo De direita Um dos poderes Foi eleito Um presidente Que na campanha Convenceu todas as pessoas Que ele era direito Ele votou 80% Com a esquerda Com o PT No histórico dele Ah, ele é de esquerda Então Não, é injusto Eu falar isso As grandes propostas E as grandes falas Atuais dele É de realmente Mudança De posicionamento Mas isso é um Dos três poderes O congresso Ele é Sei lá 95% de esquerda Ou centro-esquerda O STF Que é composto Por 11 deuses Eles São 100% De esquerda Porque nomeados Por governos Anteriores Então o que acontece É óbvio Que nós temos Um confronto E isso Ao contrário Do que as pessoas Pensam É positivo Porque antes Ele era monólogo Eles atuavam Em colunio Eles fechavam os olhos Para as coisas erradas Porque pensavam igual Porque tinham o mesmo fim Porque era benéfico Para eles E não para as pessoas Agora Eles estarem em confronto Significa De que agora Nós temos Uma discussão De ambos os lados E a população Consegue perceber Duas versões Então Eu acho Considero Extremamente positivo Até que nós Caminharmos Para um futuro Quem sabe De cooperação De um pouquinho Mais de educação Para uma evolução Hoje Cada um torce Para que o outro Tropece Joga lá Um monte De casca De banana E nós temos Muitos líderes Políticos Que adoram Uma casca De banana Vão lá Atravessar a rua Para escorregar Então Eu penso Que é mais ou menos Isso E não tem Como a gente Escapar disso Dentro de um Sistema Executivo Gigantesco Quem pensa Que o presidente Da república Governa Está muito enganado Primeiro Que ele acumula Acumula também A função De chefes de estado E segundo Só de estatais Tem mais de 300 Quem é Que tem capacidade De despachar Se for conversar Com cada um Dessas Chefes de cada um Dessas estatais Uma vez por semana Ele vai ficar Só fazendo isso Então Toda essa estruturação Gigantesca Num país Gigantesco Faz com que A figura Do presidente Seja Muito mais Uma figura Simbólica Que está lá Para destacar Uma aparência Ou para Desenvolver Determinadas Diretrizes Para 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 funções Inferiores Mas não Muito mais Do que isso Mas ele não Tu falaste que ele Votou 80% Junto com o PT Quando ele era Deputado Mas ele está Fazendo um governo Diferente Assim Ele está se afastando Da esquerda Das pautas De esquerda Mesmo De fato Ou é só Pirotecnia Não Eu dou esse crédito Para ele A grande demonstração Foi a própria Reforma da Previdência Que apesar Apesar De ele não Ter defendido Com afim Com mordido Com os dentes Engarrado com força Ele acabou propondo E foi aprovado Porém No governo Temer Um ano Antes dele Ser eleito Ele votou contra Uma proposta Que era Menos Digamos De menos Amplitude Do que ele Mesmo Protocolou Então essa é Uma demonstração Positiva Quando ele fala De armamentismo Quando ele Aprovou A lei De liberdade Econômica Que foi um Grande avanço E os próximos Eu fiquei muito Convencido Com o discurso Dele Naquela reunião Ministerial Alguém que fala Aquilo tudo Descontado Os palavrões Os 29 palavrões Nossa Que absurdo Descontado Aquela parte Então realmente É algo de dentro Para fora Que demonstra Um grau Pelo menos Intuitivo De liberdade Lembram da CapRate Dos mesmos Empreendedores Da CapTable Uma outra opção De investimentos Renda fixa Através do mercado Imobiliário A CapRate Permite que você Invista no mercado Imobiliário A partir de mil reais Com a segurança Desse mercado E rentabilidade Atrativa Prefixada Entre pelo link Do Tapa Para nos ajudar A medir o tráfego Enviado para os parceiros Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br Barra Cap Gilson Eu fico pensando Assim Tu está aí Dentro da Câmara Federal Tu é o único Talvez deputado Que se declara Libertário E tal E tu já nota Que tem um efeito Em barrar leis Estúpidas Em convencer os pares A não fazerem Tantas coisas atrozes E tal A gente tem milhares De ouvintes E tem outros canais Bem maiores que a gente Libertários Liberais Enfim O movimento liberal Como um todo Cresceu muito Ao longo dos últimos anos Existe partido novo Enfim Toda essa massa De gente A gente olha Para todo esse circo E diz Pô mas não tem como Dar certo Não tem como Fazer funcionar o Brasil Através desse Sistema político Na minha visão Pelo menos Daí não vou falar Para todo mundo Falando por mim Mas olhando Brasília Não tem como dar certo Como essas instituições Como é que tu enxerges O que tu acha Que é possível De nós Que estamos Do lado de fora Da política O que a gente Pode fazer Para Digamos Criar os incentivos Para que os políticos Errados Façam as coisas certas Como disse o Friedman Na verdade É o seguinte Eu sempre me sinto Alguém que vai lá E corta um galho E quando eu olho Para trás Já cresceu 50 galhos Então Na verdade É um problema Numérico Para vocês terem ideia Nós do novo Somos uma bancada De oito E por conta disso Nós temos direito A trinta e um assessores De bancada Para nos assessorar O PT E isso é proporcional O PT tem Cinquenta e três Parlamentares Se for fazer Uma proporcionalidade Então eles tem Dois andares De assessores Meu Deus Só estou falando Aqueles do PT Tem que somar Todos os outros Então Falta muito braço O governo O Estado Ele foi feito Para não funcionar Então ele é um Wolverine Então a gente vai lá E corta ele Ele se regenera Então precisa de muito mais gente Muito mais braço Muito mais pessoas Que pensam Como nós Para ir lá E conseguir destruir Essa besta Que cada vez aumenta Consome mais E ainda se regenera É muito pior Do que eu pensava Antes de eu entrar No sistema Eu me lembro Que eu fui Numa reunião Com o Salim Matar E na reunião Ela O gabinete dele Fica no andar Com uma vista Muito bonita Para a esplanada Dos ministérios E para quem não conhece É uma avenida Muito bonita E dos dois lados Tem os ministérios Que ficam É o único prédio Que pode ser É assim O maior prédio De Brasília Ao congresso Depois dos ministérios Nenhum outro prédio Pode ser maior Que os ministérios Para ter aquela visão Da classe empoderada E aí uma visão bonita O Salim Matar Me chamou E falou assim Gilson Sabe para que Seram isso aqui Tudo Todos esses ministérios Eu imagino Fiquei pensando Mas para que Serve para nada Isso aqui é a máquina Que se autoprotege Só passa de um prédio Para o outro prédio Então é isso É muito grande Então nós estamos falando Eu, um libertário Eu me sinto um guerreirinho Na frente do Tiamat Assim, sabe Então realmente Júlio O que O Fux Falta muito braço Falta muita gente E a gente é muito exposto A todo momento Parece que tu vai ser engolido Alguém vai pisar em cima de ti E tu precisa ser Muito educado E ter uma grande persuasão Eu sou retalhado a todo tempo Eu não sei se eu vou ter Algum lugar para sentar No cafezinho Até o final do mandato Mas eu vou levar Eu vou levar A marmita de casa O Bruno Souza Quando teve Falou que O futebol de quarta Ninguém chama ele Lá da Assembleia de Santa Catarina O futebol de quarta Ele nunca está em time nenhum Sim, sim Mas não tem problema Porque assim Eu sempre digo assim Ah, mas qual é o teu relacionamento? Qual é o teu contato? Às vezes no meio político É melhor não ter contato E isso me deixou trabalhar Por exemplo Aqui em Santa Catarina Porque por muito tempo Eu fui o único mandatário novo O Bruno Souza veio depois O Lucas veio depois Mas de qualquer forma Não tem nenhum prefeito Nenhum vereador Então não teve muito Esse relacionamento político Que apesar de eu saber Que tem a sua importância É necessário Mas é chato pra caramba Então você ter a liberdade De fazer o que você acha certo Não atender corporações Não se sentir pressionado Por diversos motivos É muito bom É muito bom Eu tenho uma pergunta Do nosso grupo de patrões Dentre as nossas recompensas Do nosso apoia-se Nós temos o grupo de patrões E o apoiador Que quis se identificar Como Hermes Stanislau Pra quem não sabe Uma referência Ao Stanislau Que era um codinome também Do autor do livro Febeapá Procurem no Google Febeapá Vai estar nos nossos show notes O link pro livro Do Febeapá Que é bem interessante É uma grata surpresa Que eu não sabia Esse nosso apoiador Que me apresentou isto Ele fez uma sequência De perguntas Praticamente seria uma pauta De um episódio inteiro Então Stanislau Espera um pouquinho Eu vou passar só uma pergunta Tua pro Gilson Gilson É falado Que o Bolsonaro E a família dele Tem os Tem os gabinetes do ódio Mas assim Existem vários outros Gabinetes do ódio Espalhando um monte De notícia de ódio Nos outros gabinetes Dos outros partidos Dessa gente toda Que tu acabou de citar Desses vários andares Que tem os outros partidos Embora eu imagine Qual é a tua resposta Mas por que Que esses outros Gabinetes do ódio Não são chamados De gabinetes do ódio Também Isso é uma pergunta interessante Volta e meia Eu falo No nosso grupo Assim De fechado De libertário E tal A esquerda Ela é muito boa De criar palavras Criar Verborragias Então eles falam Palavras Rótulos Eles botam rótulos Muito bem Desconstruir Vender o Brasil Então eles conseguem Criar uma marca Em cima daquilo Eles fazem uma publicidade Enorme Eles tem força Dinheiro pra isso E a imprensa Ajuda bastante E acaba minando Aquela identidade Dada pra todo mundo Então o gabinete do ódio É um bom nome Que acabou pegando Eu se fosse montar Alguma empresa E tal Com o nome Que fosse vender Provavelmente eu ia pedir Pra um cara da esquerda Porque eles são muito bons Nisso E não só em montar nome Eles formaram Formadores de opinião Por isso que eles estão Dentro das universidades Dentro das escolas E fazem a identificação As referências bibliográficas Que serão estudadas Então eles conseguem Entrar na mente Das pessoas Eu sempre digo Que cuidado Quando você for conversar Com o intelectual De esquerda Se você não está preparado Você vai ser hipnotizado Porque realmente Eles são muito bons Em identificar E colocar peças E fazer com que Através do marketing Isso fique fixado Na mente das pessoas Tu tocou num ponto Da mídia E eu imagino Que já deve ter tido Várias interações Com a mídia profissional Ao longo desses anos Como é que foi A tua interação com eles Tu achou Que eles te trataram De forma justa Só a percepção De quem está dentro Eu não confio Na maioria Da parte Da mídia Convencional Eu geralmente Eu gravo Ou peço Para mandar por escrito Eu tive uma experiência Muito ruim Porque uma rádio Aliás um jornal Fez uma entrevista Comigo Falando de segurança E aí Eu explicando A segurança Diz que as leis Elas precisam Ser cumpridas E que as penas Elas precisam Ser cumpridas E que o Brasil Ele protege Muito o vagabundo E desprotege A vítima E quem advoga Muito Para o vagabundo Acaba condenando A vítima Nessa linha E dei como exemplo Países Em que são muito Complacentes Com os vagabundos Acabam tendo Maior criminalidade Do que aqueles Países Que são mais severos Aqueles países Que o cara vai lá Rouba E eles cortam A mão O cara vai pensar Dez vezes Antes de roubar Aí saiu No jornal No dia seguinte Gilson Marques Deputado Do Partido Novo Foi a favor De cortar as mãos De quem furta De quem furta Então assim Ah, mas tu falou isso Percebe que eles Deturpam De uma forma Em que Você precisa De uns cinco Ou dez minutos Para fazer uma explicação Do que você queria fazer E às vezes Algum exemplo Alguma analogia Ela serve Só para fundamentar Onde você quer chegar Então tem que ter Muito cuidado Com a mídia Eu prefiro Me abster Quando não é confiável Mas a mídia Tu classificaria A mídia Como a mídia Majoritariamente Esquerda também? A mídia tradicional É de esquerda Alguns de propósito Outros não Eu sempre digo Que tem muitas Pessoas Que se dizem De direita Mas são de esquerda Eu não canso De ir lá no congresso Dizer o seguinte Cara, mas isso aqui O que você está falando É uma ideia de esquerda E não funciona Isso é intervencionismo Eles se ofendem Porque eles não sabem Que é de esquerda E eles não querem Ser taxados de esquerda Porque para o eleitorado Dele Ou para a própria consciência Ele já sabe Que é ruim Mas ele não consegue Identificar que é isso Então hoje Nós temos Muitas imprensa Que são intuitivamente De esquerda Mas eles não Se classificam assim E uma das coisas Ali que eu vi Na live Que tu comentaste Com o Adriano De Anturco Que eu acho Que a gente podia Pincelar aqui Assim, a gente teve Um episódio Que a gente chamou O Brasil É o país do Rent Seeking Que é o país Então onde As pessoas procuram Privatizar recursos públicos Através de privatização Do orçamento público Fazendo um lobby Enfim Passando uma lei Que protege o teu mercado E coisas do tipo Mas talvez O Brasil seja também O país Mais forte Do log rolling Então Pudesse explicar Para nós O que é esse conceito E se tu vê Se isso na prática É assim que acontece Ou mesmo Pessoal Log rolling É um termo em inglês Que na verdade Significa Troca de favores Não necessariamente Um toma lá Da cá Então um deputado Ele acaba apoiando Outro deputado Em alguma norma Algum projeto Que ele não tem Interesse direto Para no futuro Algum projeto Que ele tem interesse O outro apoia E isso é bastante comum Não necessariamente É ilegal Ou imoral Faz parte Da negociação E se você Topa Ou aceita Isso Não necessariamente É escrachado Muitas vezes É velado É subentendido E se você Acaba não aceitando Você é retalhado Num projeto Seguinte Porque como A democracia A república O conceito De justiça Ele é um conceito De maioria Você não consegue Fazer muitas Coisas na casa Se você não tem Assinatura Se você não tem Um apoiamento Se você não tem Voto Isso Isso invariavelmente É negociado O tempo O tempo O tempo todo E é muito E é muito engraçado Que nessa altura Do campeonato Eu tenho que fingir Que não gostei Entendeu Ele não vai nos ouvir Então pouco importa Ele não está sabendo Disso E aquele cara Do PT Que te elogiou Quando estava Descendo da tribuna Provavelmente Ele estava fazendo Uma Algo de Logrolling Contigo Porque ele estava Te elogiando Para ver se tu Se aproximar Para ver se tu Chega próximo E tu apoia Alguma coisa dele É isso Os caras ficam Se elogiando O tempo todo Muito legal O teu discurso Os caras que Não tem proximidade Nenhuma Os caras completamente Distantes Ficam se elogiando O tempo todo Para isso Possivelmente Mas eu acho Que nesse caso Foi um pouco mais De ignorância Mesmo E não conectar O argumento Mas essa coisa De fazer política É interessante Eu fico muito nervoso Porque vai marcar Qualquer reunião Quanto mais gente Pior Porque é 10, 15 minutos Da pessoa que está Presidindo a reunião Encher a bola E contar acontecimentos E como cada um Das pessoas É importante Meu Deus do céu Qual era a pauta Da reunião Porque daí passou 15 minutos Todo mundo O tempo urge Eu sempre fui empresário Produção O tempo é dinheiro E aí fica naquela coisa Porque em 1900 E bolinha Você Não dá para dizer assim Pois é Sobre essas leis Que estão na mídia Tem um monte De coisa Que quem está de fora Fica acompanhando Tu vê só Algumas coisas Que brotam Para fora do mar Quase tudo está dentro do mar Tu não vê nada Que está acontecendo Mas poucas coisinhas Brotam E tu acaba Observando o cidadão médio E atualmente Está a lei da fake news Que está bastante na mídia Reforma tributária Qual é a tua percepção O que está acontecendo Para essa lei da fake news Andar Por que ela está Com tanto destaque Atualmente E tu acha Que ela vai passar Ou ela vai passar Bastante amputada Primeiro Pessoal Lembrar De que O número de projetos É enorme Gigantesco Se você tem ideia Tem 6 mil projetos Protocolados Em 2019 Novos Mais de 6 mil Tem na fila de espera De urgência Para ser votado No plenário Também Mais de 6 mil Projetos Então é humanamente Impossível Isso Ser votado Algum dia Então O presidente da casa Atualmente O Rodrigo Márcio Vai lá E pinça Aqueles que ele tem interesse E coloca na pauta Então com base nisso Por que que preocupa? O político Ele tem Um rol de interesses O primeiro interesse É a reeleição O segundo É Se manter E aumentar o poder E qualquer coisa Que dificulte Esses dois problemas Passam a ser prioridade Então O que que acontece? Com a grande Liberdade Entre aspas Que se tem hoje Através das redes sociais De você alcançar Um número enorme De pessoas Com informações Às vezes verdadeiras Às vezes não Às vezes de opinião Boa Às vezes não Faz com que muitos políticos Se vejam Amedrontados Constrangidos Atacados Colocando em risco A sua imagem De reeleição De diminuição De poder Então Isso passa A ser prioridade E a prioridade Nesse caso Ela é Pessoal Eu estou sendo atacado E quando você Está sendo atacado Mesmo que na sua Empresa privada Você não consegue Se concentrar Em outras coisas Porque aquilo lá Realmente é muito Importante É uma Inversial Então O que acontece Por isso O risco De ser pautado Porque não é Só o presidente Que se sente Ameaçado E ele está Sem o colete E ele está Sem o escudo É uma Ramificação Enorme De partidos É uma Ramificação Maior De parlamentares Que a todo Tempo Através mesmo Do low Grolling Ficam exigindo De que algo Precisa ser feito Cara Nós estamos sendo Atacados Ninguém vai Ninguém vai Fazer nada Eu me lembro De uma De uma situação No plenário Está gravado Para qualquer um Ver De que um deputado Foi na tribuna E disse que Iria apresentar Um projeto Para criminalizar Quem queima A bandeira Nacional E aí Bem rapidamente O Rodrigo Maia Disse assim Ah, isso é um assunto A se discutir Mas então também Vamos ter que Criminalizar Quem ataca O Congresso Nacional Quem ataca A democracia Então percebe Que existe Uma movimentação Dos dois lados E existe Dos dois lados Um ambiente De proteção Que em certo Momento Vão convergir E é por isso Existe um problema Muito sério Grave E iminente De quem sabe Espero que não Claro Essa porcaria Seja aprovada Os dois lados Esquerda e direita Isso Eles estão Convergindo Isso Nesse ponto Nesse ponto Eu não estou Generalizando Evidentemente Não estou Generalizando Porque tem muitos Da direita Para não ser injusto Que também São contra Mas existe Alguns Que são a favor Ou que se dizem De direita Sim Eu fico olhando Esse projeto Não seria uma resposta Justamente Dessa Como se chama A velha política Os que ganham Votos de cabresto Que votos comprados E aquele negócio De distribuir Cesta básica Na vila Para troca de votos Esses caras todos Do nada Surge Primeiro o Partido Novo Com um bando de gente Que eles nunca viram na vida Que não eram políticos profissionais Que agora estão ali Chamando eles Do que eles são Alguns E por outro lado Depois vem um candidato A presidente Que era um deputado De baixo clero Que faz uma campanha Muito barata Com um whatsapp E isso ataca O centro do poder De eleição deles Não seria o caso? Exatamente isso A ideia deles É que Você omitindo A informação Porque é isso Que se quer A censura prévia A mortaça Você consegue evitar Que pessoas Saibam de coisas Que vão influenciar O voto Então é muito melhor Que elas não saibam E é engraçado De que Nunca ninguém Conseguiu Identificar alguém Com esse poder extremo De fazer uma Análise Verdadeira E honesta De se saber Antecipadamente Se aquilo lá É verdadeiro Falso Prejudicial Ou não Até porque Muitas das coisas São subjetivas Eu gosto do exemplo Assim Alguém pode dizer Para mim Gilson Você parece O Fernando Collor De Mello Aí eu posso dizer Sim Eu pareço muito Com ele Eu sou político Igual a ele E me visto Muito bem Percebe Que eu pareço Mas Ah Mas isso é Fake news Ou não Então Nós vamos deixar Para alguém E que provavelmente Vai ser um político Ou alguém indicado Por ele Para de novo Tomar essa decisão Por nós Então é isso Que as pessoas Precisam saber E na proposta Como é que está Isso já está sendo discutido Quem é que vai ser Esse revisor Quem é que vai ser Esse Ministério da Verdade Essa proposta Por enquanto Ela está no Senado Ela está sendo articulada Lá pelo senador Alessandro Na verdade Uma grande decepção minha Porque eu considerava Ele até então Um parlamentar Bastante coerente Essa proposta Já foi alterada Umas três ou quatro vezes Alguns textos Mas a ideia inicial Era fazer um conselho Então assim Uma puta ideia de jirico Se tem alguma coisa Que não funciona É o sal do conselho Aí para piorar Só se for conselho político Então é um nome bonito Para alguma coisa ruim Então não dá Não tem como dar E a reforma tributária Vai ou não vai Vai aparecer alguma coisa Porque hoje está com Uma proposta da Câmara Andando É a que está mais quente Não veio nenhuma do Executivo Ou pelo menos A do Executivo Não foi apresentada Não, espera aí Nós temos três propostas A do Raul A do Arp E a do Guedes A do Guedes Essa última Que foi apresentada Pelo Executivo Ele junta o PIS com o FIM E se altera a sigla Para a CBS A grande crítica É que ela é incompleta Que ela aumenta a alíquota Para 12% A justificativa do Ministério da Economia Por ela ter vindo incompleta É para não entrar em confronto Com o Congresso Nacional Para não tirar a autoridade O brilhantismo Não sei que brilhantismo Do Congresso Nacional Para se fazer essa reforma A grande verdade É que essas três propostas Elas vão ser aglutinadas Numa comissão especial Sempre quando se altera a Constituição Todas as propostas Análogas De um determinado tema Elas são discutidas Ao mesmo tempo Então não dá Para fazer uma análise Fragmentada Então Essas três propostas Invariavelmente Vão para a comissão especial E não dá Para nem ficar dizendo Se é boa Ou se é ruim Porque não necessariamente Ela vai ser assim Aliás É muito comum As propostas Começarem de um jeito E terminar diferente Um exemplo é A lei anticorrupção Quando acabou Se tornou uma lei Pró-corrupção Então O trabalho É agora Em diante Fazer o máximo possível Para que dentro Daquelas ideias Se construa um texto Próximo do ideal O ideal não vai ser Para os ouvintes Entenderem A gente sempre faz Uma análise De percentual Uma lei Ela nunca é 100% boa Ela vai ser 70% 75% Boa E a gente vai fazer Uma análise Se esses 20% 25% Ou 30% Enfim São suficientes Para votar contra A gente A gente Com base Nesse percentual Sabendo Que nunca vai dar Para avançar 100% Sempre joga O sarrafo Para frente Vai lá Junta E joga O sarrafo Para frente Então a reforma Da previdência Foi exatamente assim E a gente espera Que a reforma Tributária Apesar de não ter Esperança Dela ser 100% Maravilhosa A gente avance Bastante Para desburocratizar E a administrativa Será que sai? Será que vem Alguma coisa? Porque ela também Não veio Uma completona Não veio nada A administrativa Eu reputo Que é a reforma Mais importante Para o país Porque para as pessoas Saberem O peso do Estado Não é o quanto Que ele cobra De tributo É o quanto Que ele gasta Porque se cobrar Menos E gastar Muito E em algum momento Nossos filhos Ou alguém Vai ter que pagar A conta Só que para gastar Menos A única forma É fazendo Uma reforma Administrativa Não existe Outro Modelo E agora Na pandemia É um absurdo A arrecadação Diminuiu E eles têm O privilégio Da manutenção Dos próprios Rendimentos Todo O setor Administrativo Federal Estadual Municipal Aliás O próprio STF Disse Que isso Essa redução É inconstitucional Provavelmente Inventaram A máquina De dinheiro Mas enfim Se não fizermos A reforma Administrativa Em pouco tempo Tudo que se arrecada Vai para pagar eles Se continuar Se continuar Se continuar a pandemia Em pouco tempo Então o que acontece O Bolsonaro Entendeu De que Isso é ruim Eleitoralmente Isso é um pacto Ele Entendeu Que isso é ruim Eleitoralmente E postergou E postergou Nosso ideal De um líder Você só levanta o dedo Eu quero Eu quero Eu quero o nominal E todo mundo Tem que se constranger Para assinar Sem contar Com 31 Já é um número Suficiente De assessores De número De Aliás De tempo De microfone De número De relatorias Lugares Na mesa Então você consegue Um espaço Lembrando que No congresso É tudo proporcional Então com 31 Eu penso que nós Conseguimos fazer Um estrago Muito grande Por exemplo Número de destaques E emendas O novo Só tem direito A um Por ser oito Imaginem Uma lei Reforma tributária A gente pode apontar Um artigo Que está ruim Ou errado Um Com 31 O número Já é maior Então dá muita força Com o número De parlamentares É maior Muito bem Júlio Eu tenho um último Tema de pergunta Antes de encerrar Se você tem mais Alguma pergunta Eu tenho uma Eu tenho uma pergunta Assim Para quem está Ouvindo o Gilson E quer se inspirar Na carreira do Gilson Porque tu foi direto Para a Federal Né cara Pô isso é um peitaço Violento assim Não sei como é que é O cenário eleitoral De Santa Catarina Mas o Marcel Que foi direto Direto para a Federal Não O Marcel Que foi para a Federal Ele conseguiu Porque já tinha Uma certa carreira Como é que os caras Podem Seguir esta trilha Como é que Como é que se faz Bases eleitorais Como é que se faz Pessoas confiarem em ti A ponto de te dar um voto Porque agora está chegando Para as eleições Municipais Né Aqui Brasília Tem esse Tem esse grande Brasília Ela Atira tanto problema Para o Brasil E se beneficia De ter uma eleição A cada quatro anos Né Então eu não faço a mínima ideia Que está acontecendo Nas eleições municipais Porque eu estou completamente Alheio a tudo Aqui em Brasília Mas tem bastante gente Se candidatando Bastante gente Se posicionando Como é que os caras Podem seguir Os teus passos Eu reputo Duas causas A primeira É uma concorrência ruim Uma concorrência péssima Eu brinco que eu sou O primeiro do ranking Dos políticos Desse mandato E as pessoas Nossa É sensacional Cara A concorrência é muito ruim Não é tão difícil Assim Chegar lá Na minha cidade Na minha cidade Como advogado Eu tinha uma concorrência Maior O segundo ponto É que eu não fui eleito Eu não fui eleito Sozinho O sistema eleitoral As pessoas não percebem Que ele elege a legenda As pessoas dizem assim Ah eu vou votar em fulano E tal Você vota nele Mas é um outro cara Que foi eleito Porque ele conseguiu O número suficiente Para ser o primeiro Da legenda Então o que aconteceu No novo Santa Catarina No novo Santa Catarina Teve Cento e oitenta E poucos mil votos E eu fui o primeiro Mais votado Por isso eu entrei O segundo teve só Quatro mil votos A menos do que eu Então a estratégia Ela é de grupo E é óbvio Que não por isso A gente não deixou De ser o azarão A gente foi O azarão sim Todo mundo me achava Ah que esses malucos aí Esses doidos Deixa eles fazer barulho E aí a gente foi Fazendo nosso barulho E acabou entrando E acabou entrando E é óbvio Que nós nos diferenciamos E o que eu sugiro Sempre é as pessoas Estudarem É conhecer o que é política Conhecer o que é economia Conhecer o que é direito Administração A política Ela é algo Altamente multidisciplinar Quanto mais ramos Experiências você tem Mais preparado você será Então colocar Um político tradicional Que o trabalho Na cabeça dele É só trabalhar em eleição Eu acho engraçado As pessoas Os políticos Chegam lá na terça-feira Nossa eu trabalhei Um monte Tal O que é que tu fez Ah visitei tal Visitei tal Tirei foto tal O trabalho dele é eleição Preparado Há quatro anos Então Se você trabalha Para estudar O mandato Você tem um diferencial grande E aí Sola de sapato Né pessoal Caminhar Fazer palestra Fazer entrevista Demonstrar o que você pensa Se tornar conhecido Aumentar a reputação Com certeza tem chance Apesar de eu Ter a maior dificuldade Eu era o menos provável De ganhar Justamente porque Eu estou aqui Numa cidade De 30 mil habitantes Os deputados federais Senadores em regra São de grandes centros Porque as pessoas Têm o hábito De achar De que vão votar No político Da sua região De novo Algo antipolítico Porque o político É eu Por exemplo Santa Catarina Então eu tenho o dever De proteger E atender 295 munícipes Do estado de Santa Catarina E 5.700 Do Brasil inteiro Independe De uma região Só que os políticos E os eleitores Não entendem assim Então eu tive que explicar E tal Enfim Eu consegui Votos aí Em mais da metade Da cidade do estado Então realmente Um movimento Bom E isso tudo Gastando muito pouco Dá sim Para fazer É só ser bom É só ter Sola de sapato Competência E correr atrás Para encerrar Assim Eu acho que Deu nosso tempo Né Júlio Porque nós já Batemos mais de uma hora O papo está muito bom Mas eu queria Fazer uma pergunta De advogado do diabo Aqui para ti Júlio Assim Eu que acompanho Eu conheci o Júlio Lá quando a gente Estava coletando Assinaturas de fundação Do partido novo E desde então Eu acompanho Tenho amigos Eleitos Enfim Gosto do partido De forma geral Mas eu vejo Cada vez mais A presença De sociais democratas Dentro do partido E defesa Muitas vezes De ideias Que não são bem Ideias liberalizantes Ou libertárias Digamos Libertárias Ok Não vai ter Tem muitas ideias liberais Mas eu queria ver Se tu enxerga O novo A identidade de novo Atrelada Necessariamente Ao liberalismo econômico Ou se tem o risco De conforme Crescer mais O partido Vai ter essa diluição Dessa mentalidade Mais liberal E menos Estado Em troca De uma mentalidade Mais de eficiência estatal Coisa do tipo Olha só Fux Duas coisas A primeira É de que Não importa Se muito Se é liberal Ou se é libertário 99% Na atual conjuntura Nós vamos voltar Igual É no mesmo caminho É na mesma direção Então Eu não tenho Grande preocupação Com isso Há a preocupação De que Com o aumento Se dilua Esse pensamento Na verdade É realmente Uma preocupação Existente Mas é justamente Por isso Que nós precisamos Mais pessoas Que pensem Como eu A grande maneira De combater ideias É com ideias melhores Então Tem muita gente Que fala o seguinte Ah Eu não vou participar Daquele negócio Porque eu não concordo Com o que eles falam A pior forma De você Não fazer com que Se volte para os trilhos É sair Porque o teu pensamento Ele passa A ser mais minoritário Do que antes Então o meu esforço Dentro do partido Dentro de qualquer Tipo de movimento É puxar essa corda Para aquilo Que eu considero Correto E nós conseguimos Eu posso dizer Mesmo dentro Da bancada Eu tenho puxado Bastante a corda Até jogado Para fora As pessoas Da janela De Overton Empurrado Para conseguir Para conseguir Cair para o outro lado Mas É Realmente É um esforço É uma insistência Que a todo tempo A gente precisa ter Como dizem A grande frase O preço da liberdade É eterna vigilância Então Nós precisamos De muitos Vigilantes Dentro da associação Dentro de um partido Para que isso permaneça E se você tem Uma grande preocupação Com isso também Se filia um novo E me ajude Nessa empreitada Muito bem Vendedor O cara é empreendedor Vendedor Vendedor Eu tenho call to action Olha só Jusson Tu falaste bastante Que as pessoas Têm que ler Têm que melhorar Os seus argumentos Baseados em valores E em conhecimentos O que que tu Indiga de livro Que as pessoas Devem ler Qual a tua dica Tem dois livros Que eu gostaria De indicar Um é do Milton Friedman Livres para escolher É um livro Sensacional Ele é um pouco Mais robusto Mas pense Numa meta De capítulo E não de livro Vale a pena Mexeu muito comigo Mas um outro livro Para compensar Ele é um pouco Mais fininho Talvez foi o livro Que me deu O maior Convulsão mental Porque eu achei Que algo Bom era ruim O livro se chama A virtude do egoísmo É de Ayn Rand Então Recomendo muito Leiam com calma Eu me lembro De ter Passado por um amigo Ler esse livro E dito para ele Às vezes a gente pensa Que algo é ruim Mas não é E nós temos Conceitos antigos E moldados E a gente não consegue Ver o outro lado Daí eu pergunto O egoísmo Não necessariamente É ruim Eu expliquei para ele Daí ele botou embaixo Assim Ou é ruim Ou não é Ou é bom Ou não é Eu disse Caramba Vai lá ler o livro Deve ser Os caras que falam Que é 8 ou 80 Com a excepção Esse livro Esse livro A virtude do egoísmo Eu li em Florianópolis Eu estava em Santa Catarina Quando eu li ele É interessante Algumas coisas Eu discordo bastante dele Mas é um livro Muito bom Muito bom mesmo Dá um soco no estômago Assim Tu abre teu olho Tu começa a ver Várias coisas De uma outra forma Muito bom Eu já puxei teu saco Lá no início Então só quero te mandar Um abraço Muito obrigado Por essa entrevista Foi muito boa Muito boa mesmo E nos falamos por aí Aqui por Mordor A gente se encontra Algum dia Então com café E valeu Muito obrigado Muito sucesso Que tu seja reeleito Que tu leve Muita gente contigo Leve não Que tu traga Para cá Para Brasília Muita gente contigo E sucesso para ti Cara Fux Boa sorte No trabalho É isso aí Tem que lutar Todo dia Todo dia É uma batalha Contra o Leviatã Valeu pessoal Muito obrigado Vou aumentar Os golpes De vocês Não se só tapa Tem que ser chute Como eu disse lá No início Parabéns pelo trabalho Tomara que vocês Levem essa rádio Liberdade Para o Brasil inteiro E muito mais Grande abraço Valeu Abraço Jesus Muito obrigado Valeu Até já